Entenda que eu falo de medo. O medo não significa estado de atenção de perigo. Isso não é medo. Ei! Ah, meu Deus do céu! Presta atenção, minha filha que está aí na cozinha! Presta atenção, meu filho que está aí! Medo é humano. Medo é humano, que é um estado de atenção diante do perigo. O medo, que eu estou dizendo diabólico, é um medo que paralisa. O medo que te impede de dar um passo. O medo doentio, que te leva a não aceitar um tratamento por medo. A não aceitar, a fazer uma mudança. O medo, que te leva a viver uma angústia, terrível angústia. Uma secura da alma. Uma esterelidade que não produz. Você consegue entender o que eu estou falando? Consegue distinguir? Uma pessoa que por medo se torna estéreo. Na sua criatividade. Eu não faço, eu não desenvolvo os talentos por medo de errar. Na verdade, não, filho. Não é medo de errar. É porque se instalou outra coisa chamada perfeccionismo, egoísmo. Eu não vou me expor com medo de ser criticado. Credo, pá. Sim. E é isso que eu quero que você enfrente. 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 Obrigado.